O que é essa, Daniela? Onde que vê essa menina aí, pai? O que é essa, Daniela? Onde que vê essa menina aí, pai? Olha a cara de cremosinha. Isso é do inferno, das profundezas do inferno. O satanás mandou ele embora do inferno que ele não aguentou. De manhã pode dormir mais o filhinho, né? Ei, quando eu olho para ele, só lembro daquele filme pequenino, pô. Fodinho. Vacila para tu ver, pô. Não sei, ela saiu, pô. Pegou o cano, pô, já está menando, pô. Já é, pô. Já pode, já pode contar, já comeu, já faz. Vem caminhar mais um para conta aí, mais um golpe. O que? Não, calma, calma. É, calma. Eu não quero mais que você fale dela, se eu não toque mais o nome dela, porque é uma mulher de respeito. Uma pergunta aqui, pai. Pergunta para tu. Uma mulher de respeito, né? Uma mulher de respeito. Ok. Quantos para lá, cara? O que você acha, pô? Quantos? Quantos você acha? Chuta, tu. Eu vou falar um número? Vai, fala um, quando eu quiser, mais ou menos. 130, pai. 130 foi eu, pô. Não, mas aí é. Eu acho que ela já trazou com uns 1500. Eu tô pra ela, tá olhando pra ela lá. Pergunta. Ah, não, vem cá rapidinho. Por favor. Não, vem com as besteiras dele. Não, mas eu tô com o grupo. Não, você que vem com as ideias. Eu tô com o grupo, eu tô com a câmera pra mim. Tá gravado? Olha, Cris, chegou uma câmera. É, pô. Lascou pra tu aí, Cris, o cara chegou xaipado aí, pô. Amor, eu desculpei porque é muitos homens, sabe? Não, não, foi isso que a gente tava desculpa. Mas a pergunta, o resumo, resumo. Eu cheguei aqui, tô com a câmera na minha cara e falou. Ah. Cris, quantos homens você acha que ela já transou? Não. Aí, de 130, de 130 foi só na semana santa. Eu apostei que foi 2500. Ai, acho que foi... Não, foi dessa não. Não, você acha? Não, sem brincar. Não, de toda carreira. Sem brincar, de toda carreira. De lá pra cá. Eu acho que foi uns 10 mil. 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 Eu acho que foi uns 130. Olha que bicho imaturo. Muito imaturo. 130, transou eu, pô. Aí ela falou que já saiu com 10 mil pessoas. Quê? Você... É o quê, rapaz? 10 mil. Eu vi, pai? 10 mil. Quero o quê? É o quê, pai? Aí ela assumiu aqui. Amanhã já vai sair no canal do Regis. Né? Aí ela só admite ter transado com mais de 10 mil homens. Mais de 10 mil pessoas? Você vai ser o 10 mil e um. Você jura que era sua mãe morta? Não dá pra contar, né? Não dá pra contar. Na média, pô. Na média. Na média, mano. E você? Já passou de 25? Eu já transei com umas cento e poucas mulheres. Cento e poucas. Pai. Mas depois da mansão, triplo e quadro... Não. Antes da mansão era duas. Desde o dia que eu tirei o cabalho. Antes da mansão eu era virgem. Não era, amor? Não sei. A ela que me fez conhecer uma fantasia sexual. Mais ou menos, né, amor? Porque também não dá pra conhecer nada. Ah, pô. Pra mim é muito. Não, não dá. Pra você não deve ser muito. Não me faz nem gozar. Eita, pô. Aí, daí. Aí é foda, né? Porra. Pai, vamos embora lá que tá assunto de casal. Vamos embora todo mundo. Deixa eu falar. Porque eles têm muita coisa pra resolver. É, vamos embora, pai. Deixa eles dois aí. Porque eu vou ver o gosto de mulher. Pra nós, pô. Pô, mãe, porque tipo assim eu tava esperando a minha oportunidade, velho. Não, mas eu vou ficar com você, mãe, velho. Você vai ficar comigo porque você vai falar, mano. Agora que eu beijando, eu não quero mais, entendeu, velho? Escuta, dá uma atenção. O cara veio de longe, entendeu? Ele vai ter que ir embora, entendeu? Eu tô aqui na hora que você precisar, entendeu? Como se tivesse ninguém, meu irmãozinho vem cá. Não, mas também, eu sou tipo... Eu ainda não saio daqui, galera. Agora eu editei alguns vídeos aí. E eu mesmo que edito os vídeos do meu jeitinho, tá? Do bem cortinho, pá. Eu fiz essa montagenzinha, ó. E eu faço tudo... Do meu canal eu faço tudo, tá? Às vezes, uma vez ou outra, que é uma pessoa que edita. Não, uma vez ou outra que... Mas todos os vídeos do meu canal, eu que posto, mano. Programei um. Porque você já deve ter visto seis horas. Um pras oito. E esse às dez. E só hoje eu postei, vamos ver, dezoito, vamos ver de uma hora aqui, sozinho, ó. Vinte, vinte e duas. Vai, vamos voltar daqui, porque aqui às vezes não conta. Caraca, se for ver de um dia pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Quinze vídeos nas últimas cinco horas, ó. Um, dois, três, quatro. Queria agradecer a todo mundo que tá junto aí, todo mundo que tá acompanhando. O canal Mansão Maromba não tava postando vídeos esses dias, galera. Porque a gente tinha tomado o strike, tá? Então até aqui, ó. Ficou uma semana sem vídeo. Então tá com medo. Aí foi liberado o strike, né? E tá postando vídeos agora. É... Normalmente. O canal Mansão Maromba da China tá vindo com tudo, galera. Mas ele não tá monetizado, mano. Ele tomou uma advertência porque ele disse que tava copiando vídeos. Mas eu acredito que seja esses dois vídeos aqui. Foi o primeiro que eu iniciei do meu estilo, tá ligado? Eu mesmo. Esse vídeo eu gravei também sozinho, sem a ajuda de ninguém. Esse também. Então o YouTube entendeu que... Esse também. Que o YouTube era uma plágio do Toguro, tá ligado? Esse canal aqui, ó. Esse canal, o canal Mansão Maromba da China é o canal Toguro, né? E eu troquei o nome, pega a visão. Então... Era Toguro e ele... Ó, tem 10 anos de canal, velho. Então 10 anos aí na luta. Tá ligado? Nossa, meu canal Shape Inexplicável bateu o aniversário e eu nem comemorei, velho. Caraca. Deixa eu ver aqui meu canal Shape Inexplicável, velho. Então, ó, em maio, 21 de maio bateu 7 anos, velho. Caraca. 7 anos de canal, de luta. Shape Inexplicável é luta, mano. E tem um canal, desde quando eu comecei, que é aqui, é mais ou menos aí quando o começo de tudo. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Quando foi. Um canalzinho aí que a gente tem, eu perdi a senha, mano. 600 inscritos. 2007. 2007, 2010. Tem uns 15 anos de vídeo aí, é isso aí, mano. Mais ou menos isso aí. Então, mano, o sucesso leva tempo. Tô na correria. Canal Mansão Gray eu vou investir, que é o do game, né? Inclusive eu tenho lives todas as segundas-feiras aí de... de PUBG Mobile. Tô investindo no game também. Tamo aí, ó, mantendo, tá? Os 400 mil inscritos. A meta é chegar no milhãozinho. Vamos com calma. Esse é um canal que eu tô investindo bem tranquilo. E a Mansão Hype, né? Que tá... Ali é o vírus, né, mano? Tem quase... Esse aí tá inspirando no Toguro. Ele tá utilizando algumas estratégias nossas, 100%. Vídeos diários também, ó. Ali é o vírus instalado. Um milhão. Tudo do zero, tá, filhos? Todos esses canais aqui eu criei do zero. Tem mais algum perdido? Tem mais alguns aí, ó. Mansão Nordestina. E eu queria, mano, agradecer a todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá fidelizando, todos os canais aí. Mansão Nordestina, Mansão Gray. Vou deixar na descrição do vídeo. Primeiro canal, Mansão Nordestina. Tá na descrição. Não se esqueça do nosso Telegram também. E marcha. Marcha nos trampos. Vamos lá. väl ostê.